Então o que é o FIES? É um fundo que basicamente é um empréstimo de dinheiro público para pagar mensalidade escolar da rapaziada, das moças, dos rapazes que não tendo dinheiro querem entrar na universidade, não tendo vaga na universidade pública vão para as universidades privadas, particulares. Pois bem, só para você ter uma ideia, o Haddad criou isso e passou só de inadimplência, só de gente que está devendo dinheiro do Tesouro, seu dinheiro, o Haddad passou para o bolso dos bilionários da educação brasileira 54 bilhões, com B de bola, de reais. Então o Haddad, ministro da Fazenda, era da plataforma gastadora e gastando desse jeito aí, pega dinheiro do Tesouro Nacional ao invés de abrir uma universidade pública, gratuita, para que o filho do trabalhador da classe média possa estudar numa universidade de qualidade sem pagar, o Haddad passou esse dinheiro para os empresários privados da educação. Criou no Brasil, criaram-se no Brasil, os maiores conglomerados de educação privada do mundo. Sim, isso que eu estou lhe dizendo, empresa de educação privada do mundo, não é na Alemanha, não é nos Estados Unidos, não é na China, é no Brasilzinho, pobre e sofrido, com dinheiro do povo. Só que ao passar 54 bilhões, só essa parte que já está inadimplente, que já está vencida e sem condição de pagar, o Haddad tirou dos cofres do governo e passou para os empresários privados. Só que deixou no meio, a rapaziada assinou para pagar e está devendo. E não dá conta de pagar porque a economia está jogando de lado, está parada, não está crescendo, e a rapaziada não tem emprego. O desemprego entre os jovens brasileiros é mais de um quarto, mais de 25%, só para vocês terem uma ideia.